Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com o Mr. Prepper no canal. É Marcelo, mas diabos é Mr. Prepper. Mr. Prepper é um point-and-click, no mais bom e velho estilo Maldição da Ilha dos Macacos, dentre tantos outros. Mas a Maldição da Ilha dos Macacos é um clássico Nesse estilo. Ele é bem menos engraçado do que a Maldição da Ilha dos Macacos, até mesmo Porque é muito difícil ser mais engraçado que aquele jogo. Mas é um point-and-click Eu gostei, eu gostei. Eu joguei um pouco, achei interessante. Então resolvi trazer aqui pro canal Porque aparentemente ele tem uma história fixa. Então tem a parte de construção dele É bem livre, entre aspas, com as limitações do jogo. Mas é bem livre a parte de construção dele Mas aparentemente a história é fixa, né? Eu acho. Não sei, posso estar falando besteira Mas aparentemente a história é linear. Mas de qualquer maneira eu queria dar uma conferida junto com vocês Joguei o comecinho. Gostei. Queria dividir com vocês Tá na versão 1.12. Isso não quer dizer nada pra mim Provavelmente não quer dizer nada pra maioria de vocês. Mas vamos lá. Vamos começar um novo jogo Aqui foi o tanto que eu joguei, né? O outro jogo. Vamos iniciar um novo jogo aqui Vamos embora. Dia 1 Se prepare para o pior É um jogo de preparação, né? É um jogo de preparação que você tá o tempo inteiro Se preparando pro pior, né? Pro final do mundo Então, é... É... Esse jogo aqui é a... É a realização de um sonho daqueles cara do... Eu gostaria de jogar o tutorial. Não, não queria jogar o tutorial, não Vamos lá. Vamos ver a história Olha aí. Mr. Prepper somos nós, né? No jogo Está aqui na nossa pacata cidade Né? Pacata até demais Olha o agente do governo aí Estamos de volta no seu local de residência, cidadão Devido sua tentativa de fuga Nós confiscamos o seu veículo É um procedimento padrão Ou seja, já pegaram a gente uma vez O governo tá de olho na gente Né? Então Estamos aí com um X nas costas Obviamente você também está proibido de comprar ou registrar um novo Ou seja, não posso ter carro A gente espera que você não vai tentar sair de... Murcavil Novamente, é o nome da cidade Murcavil Ah, claro Agora pretendo me apaixonar por esta cidade linda Ela é linda a cidade, meus caras Essa é uma atitude louvável, cidadão A partir de hoje você também está em prisão domiciliar Ou seja, não posso sair de casa Vou fazer uma breve inspeção todos os dias Para verificar se há ações ou itens subversivos Essa palavra é perigosíssima, né? Quando o governo usa essa palavra É perigosíssima É um procedimento padrão, claro Tenho certeza que você vai concordar E minhas visitas serão apenas formalidades Abençoe o presidente Hum, qualquer semelhança é mera coincidência Abençoe Então, ficou claro para vocês Que a gente está em um governo fascista Totalmente controlado O governo controla tudo Principalmente os meios de comunicação Como já falou aí A propaganda é pesada E isso é um clássico de regimes fascistas E qualquer semelhança com a realidade É mera coincidência Bom, vamos lá Como eu falei para vocês É um point and click Mas ele é atrelado ao tempo Então, quanto mais tempo A gente ficar parado Ou não fazer nada Pior é O botão esquerdo aqui A gente se movimenta pela casa Tranquilamente O agente do governo Ele vai vir fazer visitas regulares Na nossa casa Chegou uma carta ali Vamos dar uma olhada A hora do comércio O tiozinho aqui tem que falar Uma carta com a letra bonita e florida Chegar tudo Obrigado Esses dias muitas pessoas da cidade Estão com os olhos vazios Quando eu entrego as cartas As pessoas costumavam ser mais educadas Com os carteiros Aí meu amigo O pessoal está alienadíssimo Bom, vamos lá Como eu estava explicando É um point and click Então a gente pode interagir Com praticamente tudo Que tem no cenário Se eu clicar aqui Com o botão direito Eu posso inspecionar E ele vai mostrar aqui Para a gente O que esse material Pode me dar O que eu posso retirar Desse objeto aqui Então eu posso retirar Cinco de madeira O que acontece No início aqui do jogo Nossa casa tem alguns itens Inclusive ali A minha preparação Está diminuindo Porque eu estou ficando cansado E estou ficando Com a saúde baixa Essa preparação aqui Nível de preparação Está vendo 23 preparado Ela vai diminuindo Muito rápido Conforme a gente está cansado E quando a gente está Com fome Então vamos dar Uma chegadinha ali Até a cozinha Vamos observar Que nós temos Na cozinha disponível Para comer Tem algumas coisas ali Eu vou pegar aqui Essas seis cenouras Se eu segurar o Se eu preparo Está baixo Está avisando Segurar aqui o alt Se eu não me engano Não Shift E clicar Eu pego direto Ok Só vou pegar a cenoura Ver se a gente consegue Cozinhar aqui Alguma coisa Com essa cenoura Clica no botão direito No fogão Cozinhar Para fazer a sopa De cenoura Eu preciso de Cinco cenouras E água A água tem aqui Vou pegar essa água Aqui Botão direito No fogão Cozinhar Fazer uma sopinha De cenoura Cozinhar Não sei se é a melhor comida Para o início Não sei Estou tão perdido Quanto vocês Mas vamos comer Passou da metade Passou da metade Já deu bom Só que agora Eu preciso melhorar O meu O meu cochilo Também Passou da metade Já deu bom Pode ver que minha preparação Continua diminuindo Porque eu estou com Pouco descanso Uma subida aqui Na nossa cama Tirar um cochilinho Para iniciar Se você quiser Acelerar o jogo Você aperta o control Cochilinho O tempo passa rápido Apertei o botão Sem querer Desculpa O tempo passa rápido Vamos lá Olha lá Está recuperando Minha preparação Está recuperando Meu descanso Vamos descansar Ali até o máximo Que der Aqui já está avisando Para a gente Que a gente está Em boas condições Agora Aí beleza Vou dar uma descida De novo Então voltando aqui A apresentação Como eu falei Tudo que está No jogo Se eu clicar no jogo Com o botão direito Inspecionar 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 meu filho 3 de plástico 2 de vidro 1 de metal E 4 eletrônicos Por que que não é interessante Eu ficar fuçando Nos itens da minha casa Porque O agente do governo Ele meio que tem Uma lista de itens Que são Entre aspas Obrigatório Para um cidadão de bem Então tipo Se eu simplesmente Sair destruindo Tudo que eu tenho Da minha casa Para pegar material Vai Vai deixar O agente do governo Com a orelha em pé Então o que que eu preciso Eu preciso começar A me preparar Vocês viram que eu peguei 5 de água aqui E a água vai retornando Sempre retira a água Quando der Porque mais pra frente A gente vai precisar De água E começou a anoitecer Dentro Das coisas aqui Dos Móveis Eu tenho aqui Tem dinheiro Vou pegar aqui Vou pegar tudo Vamos abrir esse outro Aqui Vamos ver o que tem Aqui dentro Tem Isca básica Vamos pegar a isca E vamos abrir aqui O que está aqui dentro Aqui o agente do governo Não sabe O que tem dentro Dos armários Pelo menos até onde eu joguei Ele não conseguiu Identificar O que que era Está dentro dos armários Então tudo que a gente Põe dentro dos armários Está safe E a primeira coisa Que a gente tem que fazer Agora é começar A montar O nosso Bunker E o nosso Plano De fuga Do fim do mundo Como eu estava comentando Antes de Entrar na história Lá do jogo Esse aqui é um jogo Para deixar orgulhoso Aqueles caras lá Que se preparam Para o final do mundo Lá nos Estados Unidos Até a série Bem interessante Até a série Tem um galão de óleo Aqui Ele está falando aqui Que a quantidade segura E a quantidade A quantidade segura De 0 a 1 Está vendo De 0 a 1 De 0 a 1 Está vendo Ele vai mostrando Para a gente Isso aqui A quantidade de caixa Pequena azul De 4 a 11 Então eu preciso De pelo menos 4 caixas Está vendo Se eu não tiver Pelo menos 4 A gente do governo Reclama Essa aqui É a minha mesa De trabalho Melhor amigo De um prepper O prepper É o cara Que se prepara Se eu clicar Com o botão direito Nela aqui Eu posso criar Itens Eu posso criar Aqui Uma mesa De trabalho Nível 1 Eu preciso De 5 metais E 15 madeiras Mas eu não tenho madeira E se eu ficar Destruindo as coisas Que tem disponível Aqui na minha Na minha Casa O agente do governo Vai começar Desconfiar da gente Então o que eu vou fazer Já anoiteceu Eu estou apresentando O jogo para vocês O ideal seria Que eu já tivesse Ido atrás da madeira Mas isso não é um speedrun Vamos simplesmente Ir na nossa cama E dormir até o dia seguinte Eu acredito Que seja ideal Que você coma Antes de dormir Para você não ter problemas De preparação Porque quando você acordar No outro dia Você vai ter gasto Uma certa quantidade De comida Olha Está avisando Para a gente Que a próxima visita É no dia 8 Acabou o dia 1 Eu estou no dia 2 Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias De preparação Até o agente do governo Aparecer Caramba Ele veio Vai vir longe Outra vez que eu joguei Ele veio bem perto Plantar Regar e colher plantas Aumenta seu preparo Olha aí Importante Ó Como eu falei Gastou boa parte Ali da minha Da minha comida E a primeira coisa Que eu tenho que fazer É ir lá e repor Essa alimentação Estou descendo Se eu apertar o control Eu acelero o jogo Vamos comer uma sopa aqui A sopa ela enche bem Quase tudo Começo a cenoura crua mesmo Comer Deixar cheia ali A comida ali Beleza Vamos lá A gente precisa começar A montar o nosso bunker E como é que eu faço isso Aqui Tem A parte de construção Olha lá Aqui ele me permite Iniciar o meu bunker Então vamos construir Meu bunker Aqui embaixo Aqui O tempo passa mais rápido Ele está pegando o solo Olha lá O solo subindo Está vendo Esse solo aqui Ele vira uma moeda de troca Porque a gente está tirando O solo Daqui De baixo E está levando Para lugar nenhum Está guardando Essa terra E ter terra Com você É suspeito Se eu começar A largar essas terras No chão Então aqui O cara do governo Ele vai começar A desconfiar Então Agora que eu já tenho Aqui o meu bunker O que eu preciso Eu preciso de uma escada E eu preciso Que a minha bancada Aqui de construção Ainda não liberou nada Aqui que eu preciso De uma mesa de trabalho Nível Eu preciso de 5 metal E 15 madeira Onde é que eu vou conseguir Essa madeira Deixa eu afastar a câmera Aqui É onde a gente consegue Se movimentar Pelo mapa Então eu vou dar um clique Aqui Vou usar E vamos correr até lá Abriu aqui Aqui me dá acesso A floresta É um dos primeiros lugares Que a gente tem acesso No jogo Você pode mover Itens da caixa E para a caixa Ó Aqui na floresta Tá vendo aqui ó A gente já pode começar A pegar os troncos Que tem no chão E também algumas blueberries Que são frutinhas Já vamos pegar Essas blueberries aqui Elas são boas Pra você dar uma Uma enchidinha de novo Na sua fome Pegar Pegar Plaquinha ali Pegar também Se eu inspecionar Ó Mostra pra gente Que vai me dar Cinco de madeira Então se eu pegar Três troncos Desse aqui Beleza Eu já tenho Quinze de madeira já Só fica faltando O Metal Ó Vamos dar uma inspecionada Aqui ó É Pilar do teleférico Ó Consertar Pra consertar Eu preciso de uma alavanca Não tem essa alavanca Então é um item Que a gente tem que procurar Encontrar ele Em determinado lugar Do jogo Tá Vamos pegar aqui Mais madeira Pegar Pegar aqui Muito pesado Tá avisando Que tá muito pesado Vamos pegar aqui Ó meu filho É pra pegar aqui A blueberry Aí Beleza A gente já tem as quinze madeiras Vamos simplesmente Retornar Tem que ser sempre na placa Tá Usar a placa Acelera Depois tem Depois tem Alguns É Alguns Cortes de caminho Alguns atalhos Agora eu vou lá Na minha mesa de trabalho Vou criar É Primeiro eu preciso Tá Peraí Deixa ele chegar aqui Na mesa Tem que Dar uma trabalhada Nessa madeira Tem que Criar O que Não Primeiro eu tenho que desmontar Né Aqui a madeira Aqui ó Montar Montar E Desmontar Cada vez que eu opero aqui Tá Eu perco Né É Preparação E fome Porque O meu descanso Já tá abaixo de cinquenta por cento Então talvez Ir lá Dar um cochilo Seja uma boa ideia Não perder tanto preparo Assim ó Tá vendo Nosso preparo diminuindo Vai parar Quando passar da metade Ó Parou Tá É só um cochilinho rápido Só pra gente repor as energias Voltar lá embaixo Agora eu preciso de metal Tá Tem duas maneiras Da gente conseguir metal Aqui no início A primeira é com o comércio Utilizando aqui a caixa de correio Ó Cliquei nela E aqui tem A casa da Nancy Ó Ela tem Ela tem algumas coisas ali Pra vender E tem Supermercado Né Que a gente pode comprar Comida Tá vendo Vai chegar pelo correio Pode comprar água também Ovo Açúcar Tem várias coisas E tem o Sergei aqui Né O Sergei Ele vende pra gente A gente pode vender Pra ele solo Né E comprar de volta Materiais Tá Dentre os materiais Que ele tem Ele tem metal Só que custa Três de metal Eu ainda não cheguei Na caixa de correio Eu acho Por isso que apareceu Não Cheguei sim Aí Agora sim Agora ficou disponível aqui É porque Por que que eu não tenho Material básico Útil Ah não Aqui eu tô vendendo Desculpa É aqui em cima Comprar Tá Então aqui em cima Aqui no comprar A gente pode comprar Tá Mas Eu acho Talvez Eu não sei se é uma boa ideia Tá Mas aqui no início Aqui a gente tem alguns galões Tá vendo aqui De gasolina E de óleo Tá Eu vou inspecionar ele 1 me dá 5 de metal Então Como eu não uso Muito isso aqui No início Eu acho que seja Uma boa ideia Pegar ele Tá E desmontar ele Tem que chegar Até a bancada Aqui Tô com ele Aqui no inventário E Desmontar ele Ele me dá 5 de metal Com isso Eu crio A minha bancada Nível 1 Mesa de trabalho Vamos criar ela 15 madeira E 5 metal Perfeito Já tenho minha bancada Agora com a minha bancada Eu preciso fazer uma escada Para descer no meu bunker Eu preciso de mais 3 metais Tá Isso aqui Meu lixo Se eu inspecionar ele Tá vendo Ele não me dá metal Mais o outro galão De gasolina ali Tá Eu posso ter de 0 a 1 Então se eu tivesse Com 2 Ia ser suspeito Eu tinha 2 Agora eu só tenho 1 Eu tirei a suspeita Aqui do galão Vou retornar pra cá Né E desmontar Esse galão aqui E criar A minha escada Começando a anoitecer E a preparação Tá no máximo Perfeito E agora nós temos Uma escada Com a escada Agora a gente pode Descer Nosso bunker Eu posso simplesmente Vir aqui Arrastar a escada Olha lá Aí eu posso Colocar ela Onde eu quiser Aqui Colocar aqui Tantinho Vai lá Mr. Prepper Mostra pra eles Como é que faz um bunker Beleza Se eu clicar aqui embaixo Agora ele desce Mas a gente não tem visão Tá sem iluminação Iluminação tá bem ruim aqui Né Então o que que eu vou fazer É Eu preciso Criar aqui Na minha bancada Aqui Pra cá Preciso criar Na minha bancada Aqui ó Aqui em cima Abre várias opções Aqui em cima Quando eu crio a bancada E uma dessas opções É a lâmpada de parede Tá vendo que tem Várias opções Aqui em cima Uma das opções É a lâmpada de parede E tem o solo de quarto Também Mas a lâmpada de parede Precisa de vidro Tá Pra fazer o vidro A gente pode Simplesmente pegar Os materiais de vidro Que a gente tem aqui Gasta Se eu inspecionar Aqui o prato Aqui Tá Isso aqui faz tudo Parte do tutorial Tá Tá vendo Cada prato É um de vidro Ó É Prato De quatro A nove Pratos Pode ter na casa Tá Eu tenho aqui no momento Um Dois Três Quatro Cinco pratos Eu tenho Vamos pegar um E ainda fiquei com quatro Dentro de casa Os copos Copos Copo branco De quatro A doze Um Dois Três Tá mostrando aqui Mas é copo branco Também Quatro Então aqui já tem quatro Não tem mais de quatro Tem um Dois Três Quatro Então eu posso pegar mais dois Aqui ó Pegar E pegar Mas acho que tem mais copo Pra lá Mas de qualquer maneira Eu deixei quatro Aqui Pra não levantar Suspeitas Vou retornar Aqui Vou desmontar O prato Ó Tá começando a baixar A minha preparação Porque o meu descanso Tá baixo E a minha fome Tá baixa Tá mas como a preparação Tá muito alta Eu vou dar uma abusadinha Aqui ó Desmontei Ó Você deveria dormir Tá avisando ali ó Que o meu limite Já chegou Tá então Chega nesse horário Aqui não tem jeito Tem que dormir Eu não sei se é uma boa ideia Mas me parece interessante Comer antes de dormir Né de qualquer maneira Você vai perder o A O naco ali da sua base Se não me engano Perde eu acho que metade Ou depende do tempo que você dorme Não sei exatamente como funciona isso Tá mas É Me parece interessante Comer antes de dormir Dormiu Preparação voltou Passou mais um dia Né Não fiz muita coisa aí Nesse primeiro dia Mas tô me preparando Isso que é o importante Montar itens Lhe dá os planejamentos do item Tá vendo Se eu desmontar alguma coisa Eu aprendo a fazer ela Ó Tá vendo E aí eu já volto aqui Com a minha O meu descanso Não totalmente cheio Mas a minha fome Tá na metade Vamos dar um cochilo aqui Só pra Acabei de acordar E já dá um cochilo Cara é É Renato demais Tá um cochilinho ali Só pra Repor ali Beleza Tá A minha fome Por enquanto Tá normal Vamos voltar Na bancada Tá Lembrando que a bancada De trabalho Ela é extremamente suspeita Tá Um cidadão de bem Não tem uma bancada De trabalho na casa dele Ele não precisa Tá Tudo que o Tudo que um cidadão de bem Precisa o governo fornece Eu esqueci de avisar Que com um clique Ele anda E com dois cliques Ele corre Dois cliques aqui Clica na bancada Lâmpada de parede Vamos fabricar aqui Uma Duas Agora ela tá livre De suspeitas É aí que eu não tô conseguindo Pra onde eu quero Que é aqui Pronto Tá livre de suspeitas Vamos instalar uma lâmpada Bom Mr. Prepper Me respeita Aí Aí que coisa bonita De se ver Tá A partir de agora A gente tem um bunker E ele Quer dizer Um bunker Entre aspas Ele já é Semi seguro Porém Se o oficial do governo Vier até aqui Fazer uma inspeção Essa porta aqui É bem suspeita Um alçapão Aqui no chão Então a gente pode Simplesmente clicar Com o botão direito E cobrir Macetosamente Olha aí Tá Agora tá livre de suspeitas Tá tranquilo Tá Aqui em cima Aqui também No nosso quarto A gente tem O O último plano O plano derradeiro O plano pra Fuga Então o que a gente tem que fazer também A gente tem que virar o plano Eu posso Ir lá dar uma olhada nele Pra inspecionar Ver Ver o que que eu preciso ir atrás Né Isso aqui inclusive É um bom direcionamento Pra você no jogo Quando você se perde Ó Vou ler meus planos Primeira meta Sobreviver Segunda meta Escapar Ó Estabelecer uma fonte de comida Cultivar algumas plantas No meu bunker Tá vendo Tá avisando pra ele Tá falando pra gente Que o próximo objetivo agora É fazer uma fonte de comida própria Né Porque ficar comprando Sai caro né Hora de começar Minha plantação subterrânea Vou clicar aqui Boa gente Não ficará feliz em ver isso Com certeza não né mano Um cidadão de bem Não precisa criar fazenda Pra criar sua fazenda básica Você vai precisar de 5 terras De quarto Pode ser criado na mesa de trabalho 5 sacos de semente Você pode encontrar um pouco na sua casa Tem sementes aqui em algum lugar Sementes também podem ser compradas Através do comércio Beleza Clica com o botão direito aqui E esconde os planos Né Deus abençoe Deus abençoe o presidente Ó a cara do presidente Parece o Capitão Pátria Né O Homelander Né Pra quem assiste aí The Boys Deixa eu Descer aqui Não consigo ir ali Ele tá falando que ele não consegue Porque tá Coberto Tá Tem que ir lá e descobrir Deixa eu ler essa carta aqui Vamos lá Caro vizinho Você gosta de flores? Ervas e plantas no geral? Tá tendo problemas para fazer amigos na cidade? Tá cansado da vida urbana E homens trites internos visitando sua casa? Você gosta da natureza? Se qualquer dessas for verdade Tenho certeza que é Vem até a floresta durante o dia Encontrar alguém amigável Herbalista local É uma carta suspeita Né Levando em consideração aí Aonde a gente vive Né Mas É um Né Vou dar um cochilo aqui Pra dar uma Dar uma melhorada aqui no meu No meu descanso Que eu vou dar um pulo até a floresta Né Eu fui convidado pra ir até a floresta Vamos lá Curou o Contro aqui Pra acelerar aqui o processo Muito bom E antes de sair Comer uma sopinha Boa Encheu tudo Ok Vamos dar um pulo até a floresta Diz que na floresta Tem algo que me interessa Vamos lá Vamos procurar essa pessoa Herbalista local Plantar, regar e colher plantas Não deu tempo de ler Tá vendo? Eles vão repondo aqui O As blueberry Pegar, pegar 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 Vamos continuar Entrando na mata Tá? Vai entrar na mata aqui Ó Chãozinho aqui Só clicar no caminho Ele anda tranquilamente ali Ele tem um andar calmo Né Um andar de quem não tá fazendo nada de errado É perfeito né Pra Pro Mr. Prepper Vou pegar aqui um pouco de madeira também Vou acabar precisando Aproveitar que eu já tô aqui Tem um veado ali Né Se eu andar na direção dele Ele corre Acredito que depois vai dar pra colocar armadilhas Tá? Pra pegar carne desses bichos O que tem mais pra cá Aqui é pra gente voltar pro outro lado Né? Eu não posso ficar pegando muita madeira Porque ela é pesada E a gente só consegue desmanchar ela Da bancada de trabalho Ó Aqui aparentemente não tem mais nada Só tem madeira É, só tem madeira e blueberry Vou pegar essa blueberry aqui Aqui eu tô passando Quanto veado Vamos Apotar pra dentro Bom Arrasta um grupo Não consegui ler Caramba Fica difícil ler as dicas assim Né? Agora eu não sei se o meu computador Que é rápido Ou se as dicas Aparecem muito rápido mesmo Porque o load Não tá dando nem tempo Vou pegar aqui mais blueberry Opa Que interessante Temos Teleférico aqui Vamos inspecionar ele Ele tem de bom pra nós Provavelmente caiu do teleférico Talvez ainda tenha algo interessante dentro Vamos abrir Uhum Temos aqui Ação de campo Comida, né? Curar o shift aqui pra pegar Isca básica Tá? Como eu falei Acho que a gente pode caçar mais pra frente no jogo E temos aqui plástico Olha aí Tá? Tem peso Tá? Tá vendo que eu tô com 95 de 100 Então as coisas pesam Tá? Se eu for mudando aqui Eu tô com os dois troncos aqui Eu não sei Mostra, ó 20 quilos Cada tronco pesa 20 quilos Então é uma paulada Eu trouxe lâmpada Cada lâmpada pesa 4 Eu devia ter deixado na minha casa A carta não pesa nada A isca pesa 4 Também devia ter deixado em casa Ó Vim com galão de água Não devia ter vindo É muito pesado Vacilei Tá? E aqui Solo não pesa nada Não faz o mínimo sentido isso aqui Tá? Os materiais Utilizáveis Eles não tem peso Tá? Não me perguntem por quê Tá? E o meu dinheirinho Eu devia ter deixado aqueles materiais lá Na floresta Consertar teleférico Precidiu Essa aqui apareceu agora do nada Assim Instale 5 Tá mostrando meus objetivos aqui Ó a véia ali Arbusto suspeito Peraí véia Caramba Eu não estava me escondendo Apenas colhendo algumas frutinhas É Se tivesse frutinha aí Eu acreditava A véia A cara de quem não presta Olá docinho Sabia que você viria Você parece um jovem forte e capaz Faz um tempo desde que alguém me chamou de jovem E você é? Ah! Que maneiras Meu nome é Jenny Foi eu que te enviei a carta Desculpe pelo sigilo Mas todo cuidado é pouco hoje em dia É Eu não confiaria na vida real Mas isso aqui é um jogo Normalmente você pode me encontrar por aqui essas horas Sou uma herbalista Seu contato sobre todas as coisas de plantas Não Seu contato sobre todas as coisas de plantas Você pode dizer As pessoas me chamam de Prepper Muito prazer madame Ó Apenas Jenny Por favor Deixe-me direto ao ponto Poderia ter sua ajuda Veja Eu tenho essa aconchegante Quando a gente está em diálogo O tempo para, tá? O tempo no jogo está parado aqui Então tipo A gente não está perdendo preparação Não está perdendo comida Não está perdendo sono Nada Veja Eu tenho esse aconchegante cabana na floresta Mas não consigo chegar lá Tem um lobo feroz andando por lá Já tentei de tudo Não caiu na minha armadilha Da salsicha recheada de ervas venenosas Poderia se levar dele pra mim? Hum Um lobo? E uma cabana na floresta? Preciso de um capuz vermelho E uma cesta Pra essa missão? Isso aqui é muito Maldição da Ilha dos Macacos Muito Muito Você ficaria lindo Em vermelho brilhante Mas não sou da polícia da moda Apenas me ajude Pra que eu não tenha Que explicar sobre Grandes orelhas E dentes pra ninguém Em troca Você pode pegar Qualquer material deixado Na cabana Terei que reabastecer logo De qualquer jeito Uma vez que tiver Minha cabana de volta Nós podemos comercializar Um com o outro Temos um acordo? Fechado Vou lidar com o lobo Ouviu isso? Óbvio Vamos ter nossa cabana de volta Tem um item aqui no chão Aham Alavanca Pegar Beleza Agora eu tenho alavanca Pra consertar o teleférico Nós temos aqui Vamos ler Clube de caça Tudo que a região selvagem De Mujicaville Tem a oferecer Jogos Frescos Acho que tem alguma coisa errada A tradução é feita Pela comunidade Não é a tradução oficial Livre das áreas E eticamente mortes a tiros E se você mesmo Quisar caçar Eu ofereço Uma ampla escolha De armadilhas e iscas Lavínia Sua caçadora local Beleza Lavínia Hoje não Hum Uma caçadora local Interessante Preciso dar uma olhada Nas coisas dela Ó Apareceu lá Caçadora desbloqueada Mas é só na caixa de correio Se eu tentar acessar aqui Não dá Pegar aqui mais umas frutinhas Tem mais madeira ali Mas eu não consigo pegar Né E pra cá Acabou Não tem mais nada Tá Pra gente continuar Indo fundo Na floresta agora Eu preciso consertar O teleférico Né Pra consertar o teleférico Voltar É mais fácil Eu acho que eu voltar aqui Voltar pra casa E E voltar pra floresta Porque aí eu caio já No teleférico Né Vamos ver o que que precisa Lá pra consertar o teleférico Vou colocar a alavanca Já Cadê ele? Ele não tava aqui Aqui ó Clicar com Consertar Correu Ó Já tá começando a cair Meu descanso aqui Tem que tomar cuidado Vamos pra alavanca Cadê ela? Arrasta pra cá Ou dá dois cliques Eu acho Acho que se der dois cliques Também já vai pro lugar certo Timba Consertei Agora eu tenho acesso Ao nível dois da floresta Mas já tá escurecendo Né Não é legal Ficar andando a noite No jogo Como retornar O teleférico já está consertado Clica aqui com o botão direito Usar Segura o ctrl pra acelerar Volta pra casa do mister O cara se chama de mister prepper É tipo o mister eco no lost né Como é seu nome? Mister eco Então É Tava falando que eu tinha Algumas sementes disponíveis Eu não achei nenhuma né Deve tá aqui nos armários da cozinha Eu só inspecionei esses três aqui ó Vamos dar uma olhada Nesses outros armários aqui Tá aqui ó Semente de cenoura Semente de repolho Não tem peso Eu acho Tem peso Cada um pesa um Já tô no limite do peso Vamos dar uma chegadinha Aqui embaixo aqui Que esse peso todo É culpa dessa quantidade Absurda de material Que eu tô carregando Então vamos Desmontar A madeira Né Aí fica pesando zero Qual que é o sentido Zero né Sentido Beleza E desconstruindo a madeira Eu tenho acesso agora A minha Ah tem uma armadilha simples aqui Eu nem tinha visto isso aqui Gastar um de Eu tenho acesso A fazer um bastão de beisebol Minha defesa né Minha primeira defesa Estou aqui o balcão de beise O bastão de beise Balcão Bastão de beisebol Perfeito Agora eu tenho Um pouco aí De defesa Uma armadilha simples Para capturar pequenos Rastejadores Vamos criar aqui algumas Epa Epa Eu deveria ir dormir Ok Entendi já Dormir Normalmente os primeiros episódios De jogos que eu gravo Eles são um pouco mais longos né Porque faço a apresentação do jogo Mostro a HUD Tudo mais É por isso que é um pouco mais longo Mas depois os outros episódios Eles Voltam ao normal no tempo aí No máximo meia hora Ó O agente vai vir aqui ó Então a gente ainda tá Tranquilo ainda aí no Na nossa preparação Prepare para o pior Essa eu consegui ler Essa deu tempo Esse load aqui é um pouco mais demorado né Ó a comida Ó a paulada que eu tomei Vamos lá Vamos abrir lá a geladeira Devia ter dormido Cochilado mais um pouco né Eu não sei porque Que ele não dorme Até encher tudo É Eu acho que Isso aqui recupera Isso aqui ó Bebida energética Eu acho que recupera Um pouco de Sono É Olha lá Tá vendo Isso aqui é interessante Para a gente repor a energia É Sem Sem gastar tempo Comer aqui uma sopinha Uh Que delícia hein Pula lá Ó Vamos lá Para a gente continuar evoluindo agora A gente precisa De Sementes né Vamos dar uma olhada aqui nos armários Ó Eu esqueci de pegar a água Mas eu acho que talvez Eu não Vou ser simples Não consigo abrir Esse armário aqui Sem Não Esse armário aqui É o da pia mesmo Vou abrir esse armário Opa Duas sementes de Teterraba Semente de cenoura Semente de cenoura Esse aqui não dá para abrir Beleza Ok Eu coloquei a lâmpada aqui Mas eu não mostrei um detalhe para vocês Tá É O governo Ele Controla a quantidade de eletricidade Que chega na casa dos cidadãos De bem Né Então aqui no quadro de luz Aqui ó Ele está mostrando para a gente aqui É O limite de energia Tá Então como a gente está passando um pouco do limite aqui Pode ser suspeito Tá E se a gente chegar até o máximo Aqui A energia da casa cai Né E a gente tem que rearmar o disjuntor Né Desligar o que está para mais E rearmar o disjuntor A gente pode também Por exemplo É Desligar uma luz Deixar essa luz aqui apagada Olha lá Está apagada Eu não sei se é suspeito A luz apagada Mas ela apagada Agora eu não estou mais acima do limite Está vendo Porque eu acendi uma luz lá embaixo No meu bunker Então quando a gente começar a ter Mais luzes acesas Mais coisas na casa É Se torna suspeito A quantidade de eletricidade Que eu estou consumindo Tá Então Tomem cuidado Beleza Vou descer aqui Vamos Executar aqui Algumas tarefas É Eu preciso de 5 solos de quarto Então eu vou gastar 2 Ó Gastar 2 Para cada solo Criar 1 Criar 2 Ó Pesou Porque o solo de quarto Pesa 4 Tá Só que para a gente continuar Essa evolução aqui Vou mostrar para vocês Quanto que um solo de quarto Pega de tamanho Ó Ele pega esse tamanho aqui Ó Então a gente precisa de 1 2 3 Vai caber 4 Aqui dentro Aqui ó Essa sala aqui Cabe 4 Aqui dentro A gente precisa de uma sala Que caiba pelo menos 5 Né Se eu colocar o solo aqui Dá bom Então eu vou Aumentar o meu bunker Já Vamos lá Então eu vou Construir aqui Construir aqui Eu posso Ir aumentando ele Ó Mais para cá Mais para cá Com esse espaço aqui Eu consigo fazer 5 5 hortas Né Como eu falei para vocês A liberdade Para vocês A liberdade de construir É grande Né Então a gente está Acelerar Não O jogo já está acelerado No máximo Olha o solo Caindo aqui no meu inventário Esse solo aqui Tá vendo 16 17 Não pesa Não sei porque não pesa Tá Não faz sentido nenhum Não pesar esses materiais Mas Ok Beleza Então Só que tem um problema Né Para descer lá Eu preciso de mais metal E agora Esse metal aqui Eu vou ter que comprar Porque eu só tenho madeira Plástico Eu tenho 2 de metal Nem sei de onde veio Esses 2 de metal Acho que foi do Ah tá É porque Acho que Não sei Tem uma caixa lá fora Vamos Ir até o comércio Vamos no Serguei E comprar Metal Tá Ele tem disponível ali 3 em estoque De cada uma Eu tenho 2 Então eu vou comprar 3 de metal Certo Comércio Tá Eu poderia vender Um pouco de solo Também Mas por enquanto Eu não vou vender nada Depois que você faz O comércio Esse timer aqui Começa a rolar Quando ele chegar No zero ali É A encomenda chega Tá Então enquanto não chega Vamos dar aquele Cuchilinho Olha lá Olha o tempo ali Lembrando que Ficar cochilando muito Você perde tempo De preparação O jogo é bem baseado No calendário Então não pode ficar Vacilando muito não Dar um pulo até lá A caixa de correio E pegar o meu metal Pesei Ok Eu posso tirar aqui Por enquanto Só pra Se o bastão de beisebol Pesa 5 É água né Que eu tenho Que é muito pesada Eu não posso colocar Essa água aqui Vamos colocar Essa água aqui Dentro aqui Aí A água é muito pesada Mais pesado Que metal Apesar que Se for um galão De água Realmente né Beleza Agora eu tenho metal Descer ali novamente E Criar Mais uma escada Pra criar escada Eu preciso Desmanchar aqui O metal Porque ele chega É uma caixa né Pro governo Não suspeitar Beleza Agora eu tenho metal Vamos fazer minha próxima escada Ah é 3 de metal Passelei Só faltava 1 Vi errado Eu pensei que era 5 Mas tudo bem Sobrou 2 de metal Não tem problema Minha próxima escadinha Beleza Vou colocar uma lâmpada Lá embaixo E aqui vocês já vão ver A primeira mecânica Do jogo Opa Deixa eu fazer o solo Que é a mecânica De Quer dizer Não é a primeira né Uma das mecânicas Importantes do jogo É a mecânica De cultivar Vamos criar aqui Eu tenho 1 Né 2 3 4 4 5 Já tá avisando aqui Noite é noite Você pode encerrar o dia E ir dormir Tá vamos dormir E continuar Não vou comer não Vou acelerar Beleza Vai dar aquela Consumida Na comida E eu não vou estar Totalmente satisfeito De cochilo Mas um energético De manhã Dá aquele Dá aquele gás No dia Opa Encheu tudo Dessa vez Ok Tá vendo Minha comida Tá começando a acabar E eu não consigo Repor a comida Apesar de eu ter Uma ração Aqui Quanto que é essa ração Será que enche Vamos comer pra ver Não tem nenhum Nada mostrando Quanto que ela enche Isso é suspeito Ração é suspeito Não De 0 a 2 Não é suspeito não Posso ter Até duas rações Vamos comer Ih Estragou 20 de comida Aqui na minha mão Alguma coisa aqui Errado Deixei alguma comida Aqui na Ah tá As blueberry Foram as blueberry Talvez Mais pra frente A comida podre Sirva pra alguma coisa Então nada Eu fiz uma armadilhazinha Beleza Lâmpada Ok Vamos descer lá Agora Vou colocar aqui Ah não encheu muito Não a ração A sopa é melhor mesmo A sopa enlatada É top Vou colocar uma lâmpada Aqui só pra vocês Conseguirem ver O que eu tô fazendo Lembrando Lembrando que o consumo De energia Ficou no limite Ali ó Tá E aqui O objetivo É esse aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Um Um pouquinho fora Aqui Tem problema Ah não tem problema Tá ok Tá Vamos lá Mecânicas de plantio Do jogo Planta Clica com o botão direito Planta Coloca a semente No caso eu vou plantar a cenoura Uma cenoura Planta Duas Dua cenoura Planta Três cenoura Planta Eu acho que se eu pegar direto aqui E fizer isso Não Não funciona Não funciona Ele vai colocar no chão Olha lá Vou pegar de volta Você tem que realmente Dar dois cliques aqui E plantar Planta Dois cliques E vamos plantar Um repolhozinho Planta Vocês repararam que Ó Ele tá até avisando Plantas precisam de água E luz para crescer Você pode pegar Água da pia Ok Inclusive É importante Ficar sempre pegando a água Tá Porque ela tem Um tempo pra repor Mantenha seu Quarto Mantenha seu quarto Fazenda bem iluminado Mais luz Mais rápidos Crescem Então ele já Deu a dica aí Ó Tem que pegar a água lá Aí eu vou pegar Eu guardei a água ali Mas eu vou pegar Porque a água Quando ela chega Nesse limite aqui Ela para de encher Aí você não consegue Pegar a água o tempo todo Talvez porque o governo Também limite a água Isso aí eu já não sei dizer Eu peguei cinco galões Então vai um galão De água Para cada plantio Então é só clicar em cima aqui Que ele põe a água Dois Três Quatro Cinco Reparem que Essas plantas aqui Da esquerda Elas estão sem luz nenhuma Então elas não estão crescendo Tá Essas daqui Estão com um pouco de luz E essa aqui também está Só que se eu movimentar Deixa eu pegar A lâmpada aqui Não Na verdade eu vou colocar outra Que aí Essa aí ilumina Para vocês verem melhor Se eu arrastar Essa lâmpada aqui Ó Tá vendo Dá para ver ali O quanto De iluminação Ela está fazendo diferença Para as plantas Tá Então Quanto mais perto Tiver Da Da planta Melhor Ó Então eu vou colocar aqui Uma lâmpada aqui Entre essas duas Né E vou pegar Essa lâmpada aqui Pegar Meu filho Pegar Essa lâmpada aqui E vamos colocar Ela Um pouquinho mais Para Talvez Que aquela ali Do meio Pega um pouco menos Posso fazer Outra lâmpada também Né Mas a princípio Eu vou Colocar essa lâmpada aqui E vou mudar Essa aqui Um pouco mais Para cá Eu ainda não sei Qual que é o melhor Posicionamento Para a lâmpada Mas aqui Todas vão crescer Nessa posição aqui Pelo menos todas crescem Não cresce O ideal é pôr mais lâmpadas Né Só que como eu falei Para vocês Quanto mais lâmpadas Vai pôndo Maior vai ficando Nosso consumo Acho que a gente Pode desligar as lâmpadas Quando o agente do governo Chegar E aí facilita bastante Beleza? Finalizar esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham curtido O próximo episódio Já vai ter um tamanho normal Né Um tamanho normal De episódio Para a gente continuar evoluindo É Vocês viram que é um jogo Entre aspas simples Né Mas é interessante Você querer Continuar evoluindo Para ver O que o jogo Tem mais para frente Né E aparentemente Tem bastante coisa Então a gente se vê No próximo episódio Deixa aí seu Seu like Deixe seu comentário Sabe o que você está achando Do jogo Se você curte Vamos evitar spoilers Que eu não joguei Então colocar aí No comentário O que vai acontecer No jogo Em termos de história É muita sacanagem Né A gente se vê no próximo episódio Valeu Alô Alô Tchau